Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Os túmulos são um grande problema. Bora lá! Hora de usar muita violência. Segura a fúria de Astrobiano. Pois é, muito diferente do que a gente tinha no episódio onde a gente enfrentou a equipe míssel. Pela primeira vez, na sua segunda vez. Explica essa aí. Vamos fazer um teste aqui. Essa skill vai tirar quanto? Tirou 64. E a Laugremau Céu Dedá. Nossa, a lágrima sádida tá traduzindo o que eu falei. Vai tirar... 45. Quais são as defesas do malandro? Tem tanta defesa... Tem um pouco menos de defesa terra do que a água, tá? Tá, então... Uma multiplicação que eu fiz aqui deu um efeito bem interessante mesmo. Vou explicar pra vocês direitinho. O importante é saber que a skill de planta tirou mais. Muito mais mesmo se considerar a diferença de um PA. Skill de planta ou de terra, né? Legal, agora a gente pode ver a área da skill só passando o mouse por cima. Não era assim antes. Era? Eu acho que não. A gente já pode ver certinho onde a gente pode acertar ou não e a gente economiza tempo com isso. Muito legal. Ah, bonecas. Por que tu fazes isso? Bonecas! Tá aí. Combate... Definido. Muito mais de boa. Foi um passeio no parque ou no cemitério, sei lá. Se compararmos com o combate anterior. Mas já era um resultado óbvio. E agora acho que podemos seguir pelo caminho da esquerda. Provavelmente vamos ter um teleporte novo aqui. Seguindo por este caminho sombrio. Temos uma nova área e parece que é até uma estância, hein? Estádio de Papabol da antiga Bonta. Tem um formato de estância. Espero que eu não precise de chave, né? Beleza, agora é oficial. Estamos continuando as missões. Só agora, pois é. Eu posso ter agido com esse lago aí. Esse lago vai levar para algum lugar. Aqui tem um Coupier. Coupier, né? Eu esqueço de colocar o R ali no meio do caminho. Ah, por favor. Só não fale que será necessário ter chave para entrar aqui, hein? Estádio de Papabol da antiga Bonta. Nível modificado. 35 menos. Bom, vamos lá. Conversando com ela aqui. Com a Mimi. Epa. Olha o plágio, hein? Mentira, não é plágio, né? Mime não é mime. São nomes diferentes. Vamos lá então. Conversei com a dama. E aqui agora podemos seguir para o estádio de Papabol. Agora abriu para a gente. Temos que recuperar a taça de Lucan. Digo... Cahan. Ukihan. Ocan apenas. Bora lá então. Vamos entrar. E agora? Eu entro no estilo nível 35. Um está escrito alto. O outro é escrito apenas entrar. Ai ai ai. Deixa eu ver na quest. Na quest pode ter mais informações. Bom, aqui não explica. Então eu vou no mais difícil. Vai! Vamos fazer o duelo. Vamos combater o duelo mais complicado. Aparentemente nível 35. Eu só não entendo o que é aquela flechinha ali. Talvez... Nem vou falar o que eu acho que pode ser isso. Porque na verdade eu não sei o que pode ser. Estamos dentro da dungeon. Rau do estádio de Papabol. Olha os fantasmas aí, olha. Olha os fantasmas do além com umas caveiras aí, mano. Tô com medo. Provavelmente eu vou ter que enfrentar eles para poder seguir para o próximo caminho, né? Mas no custo nada. Dá uma olhadinha em volta. O lugar tá meio bagunçado, né? Tá meio judiado mesmo. Mas não aparece que vai ter nenhum colecionável, caminho, segredo, botão para apertar aqui. Então vamos direto ao que interessa, ao combate inimigos do nível 29 e 30. Tá, o começo eu acho que vai ser tranquilo, né? Nível 44 contra níveis 29. É, eu acho que vai ser de boa. Vamos lá, de frente para os inimigos. Tem que tomar cuidado com os efeitos especiais desses caras aí. Uou! Uou! É, os caras não são tão brinquedos assim não. Mas eu vou ter o apoio dos NPCs também, né? Vou servir com bons bodes piatórios. Uou! 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 Tô usando o cadáver aqui pra me locomover E poder fazer o que o Senhor Astrupiano Mate o último inimigo, é isso? Pois é, bem tranquilinho o começo, né? Até resumir, o único vacilo que eu dei nessa batalha aqui Foi ter matado a invocação da menina azul Da deusa, da Mimi Batei o crab dela Desculpa Vamos lá, portão aberto para a próxima área Antes de continuar, deixa eu mostrar uma coisa, né? Eu tinha comentado sobre a diferença do dano do ataque de planta pro ataque de água Por quê? Primeira coisa, características das skills Uma é de terra e outra de água Mas não é isso que é importante O importante aqui pro meu teste O importante é ver a quantidade de dano que ela causa E o tipo que ela é Uma é de dano em área e a outra é de dano direto Então as sarsas múltiplas É um ataque em área Causa 35 dano de PV Diminuiu o PM Enquanto a lágrima Dá 25 de dano É uma quantidade bem diferente mesmo, né? Enfim, mas foi um teste grosso Pra ver se fez diferença Algumas modificações que eu fiz nos status Porque a janela de habilidades Essa janelinha aqui que distribuímos pontos Ela resetou, né? Devido à atualização E eu falei, ah, vou tentar fazer aqui uma parada Que fique legal pra minha personagem Agora que eu já conheço as skills dela Pelo menos as elementais, né? As passivas e as especiais Eu ainda não peguei todas Pra saber exatamente como funcionam Mas foi um momento pra poder Descambar aqui um caminho mais correto E fechar uma estratégia na minha cabeça De como eu vou lutar com a sádida A minha estratégia com a sádida Vai ser de combates longos Então eu preciso de durabilidade A minha ideia é chatear os inimigos Não focar demais no DPS Tumultuar bastante o campo É basicamente a estratégia que eu realmente estou utilizando A maioria das bonecas agem mais como Bodes expiatórios, né? Alguma coisa pra chamar atenção Do que algo que realmente vai trazer dano Com exceção da super poderosa Então os meus pontos foram distribuídos dessa forma No principal eu coloquei o único ponto que eu tinha Em ponto de ação Em sorte eu coloquei em pontos de parada Algo que eu já estava fazendo Isso faz com que nós tenhamos 10% de chance 10 pontos, 10% de chance De negar 20% do dano É como se fosse uma defesa Em agilidade eu coloquei iniciativa Então eu quero elevar a iniciativa ao máximo Porque é importante pra mim ter domínio Do começo do campo de batalha Na frente dos adversários Já que eu invoco as bonecas e tal A primeira dúvida veio em força Porque eu não sabia onde adquirir Onde eu colocaria os meus pontos de força Já que a gente não pode simplesmente aumentar o dano Talvez se eu colocar domínio elemental Aumente o dano Mas eu acho que não se aproveita tanto Porque eu aumentaria 5 de domínio elemental Enquanto em outras instâncias Eu aumentaria 8 pontos de vez 5 Então se a gente especificasse pra onde iria o dano Não fosse uma coisa muito ampla Como domínio elemental Nós teríamos um dano mais preciso E eu resolvi colocar então Em domínio de zona Eu não tive intenção De fazer uma personagem Que fosse focada em atacar em zona Só que pelo que eu pude ver Pelas skills Pelo esquema que eu estou Utilizando aqui Minhas principais habilidades DPS Ou seja, que gastam dano Elas são de zona Que são aquelas Sarsas Que eu mostrei pra vocês O ataque da super poderosa Também é um ataque de área E talvez o jogo Considere a explosão Da boneca suicida Como um ataque de área Já que ela pode acertar Mais de um inimigo com a explosão Dependendo do posicionamento Que ela estiver Então eu achei muito interessante Apostar nisso Estamos deixando ainda mais fortes Nossas principais skills de dano Tá? Pelo que eu pude notar aqui Essa seria a melhor opção Porque se eu colocasse Tipo domínio de alvo único Não ia ser muito útil Se fosse de corpo a corpo Não ia ser muito útil Porque eu tenho skills Que não são corpo a corpo Se for a distância Também não ia ser útil Porque minhas skills DPS Elas podem ser usadas Tanto de próximo Quanto de longe Então eu acho que a melhor coisa mesmo Foi nesse ponto Enfim, né? Essa foi a melhor opção Que eu encontrei pra força Espero que eu não me arrependa E temos também inteligência Na inteligência Eu decidi dar uma repartida Na pontuação Eu adicionei um ponto de barreira Essa barreira parece que A cada ponto adicionado Você ganha Metade do seu nível Como redução de dano Então Eu coloquei uma só Tá? Isso reseta por rodada Então Em toda rodada Eu vou ter tipo Um escudo de 22 de HP Né? Eu vou diminuir 22 Do dano recebido Não sei se aplica As bonecas Mas eu tô partindo Do pressuposto Que se aplica Porque eu pesquisei por horas Na verdade não foi Tanto tempo assim Mas eu pesquisei E não encontrei Nenhuma informação Falando se realmente Os status Influenciam as sádidas Né? E se influenciam Quais são eles Né? Quais influenciam E quais não Eu sei que o HP Por exemplo Influencia, né? Que essa é uma informação Que tá dentro do próprio jogo Mas bônus de ataque Por exemplo É uma coisa que eu não sei Se realmente influencia Ou não as sádidas As sádidas não As bonecas das sádidas Eu adicionei 5 pontos Em resistência elementar Pra trazer um bônus De defesa E também coloquei 5 pontos Em porcentagem de vida Pra aumentar O HP da personagem Tá Explicações extras oficiais Não era o meu objetivo Falar sobre esses pontos Mas como eu fiz a modificação E tá influenciando na batalha É importante Avisar E vamos para mais um combate Tem 5 fantasminhas Amorosas aqui Preparados para a encrenca? Let's go Já começa assim, ó Levanta a Beth No meio da fuça Que lindo, hein, mano Parabéns E você é um menino Muito violentinho Que que adianta Colocar pontos Em iniciativa, né Eu vou começar Lá no meio Só da partida, meu Que parada injusta Desculpa, poderosa Mas eu não vou perder Essa oportunidade De acertar Tantos inimigos De uma vez só E você também Não vai perder A oportunidade, poderosa Você também vai acertar Vários inimigos De uma vez só Na verdade, dois, né Só que você vai acertar Os dois inimigos Duas vezes Olha que coisa bonita Eu tô com um pouco mais De ponto de piada Do que deveria ter 11 pontos Tá acontecendo Não sei Mas não vou reclamar, não Eu acho que eu vou reclamar Assim Ô, maluco Maldito Tá pelando, hein, meu Você tá pelando, hein Parece que tomou meus pontos Que estavam a mais Sei lá Agora ficou tudo Muito confuso Será que isso aqui Ainda causa dano Ah, causa sim Mais uma vitória Tá indo de boa até então, né Teleportezinho aqui Terreno do estádio de Papa Ball Antiga bomba Ambiente mais aberto, né Seria o gramado Aqui embaixo tem os inimigos Vamos matar os inimigos Boss Parece que não tem boss no meio não, né Bora lá então Começando o novo combate Ah, agora tem um bichinho Agora tem a bola Tem a Papa Bola Agora vai, meu Agora que tem a bola Agora vai Eu não deveria fazer isso Mas vou fazer a Luna Empeitar todo mundo Vai pra cima Com toda a força, mulher Quantos vão atacar? Só um? Beleza Só não empurra muito ela Não muda ela muito de direção, não, rapá Ih, ele pegou a bola, velho Tô com medo Ele pegou a bola Tô com medo Ai Nossa, velho É uma competição mesmo Ih, danou-se agora, hein Tem que pegar a bola e levar pro campo inimigo, eu acho, né não? Não sei Eu sei que existe esse tipo de esporte aqui Dentro do jogo mesmo Mas por enquanto eu vou me preocupar em Desimar criaturas apenas Já que tá aparecendo barra de HP Então será possível Só que eu tenho que andar mais um pouquinho pra cá Vai logo Senão você apertei sua rodada Olha só, o Scalo matando o último inimigo da fase Bom, a minha cara que é de futebol, de papabol, né? Não foi adicionado aqui Os inimigos só estavam meio que distraídos com essa questão, né? De pegar a papabola Enfim Vamos continuar de seguida Pra onde que eu vou agora? Olha só, eu encontrei uma escada mística Muitos caminhos aqui, né? Direita, esquerda Pra cima, pra baixo Pra onde eu vou? Pra direita, não é? Subindo Parece que não é também Então tem que ir pra esquerda Pois é, tantos caminhos E nenhum leva pra algum lugar que realmente interessa Droga Vamos lá, Lucan Aqui tem uma escada pra descer pro outro lado, Lucan Seja um garoto mais visionário Tá, é um jeito muito errado de usar a palavra visionário E vamos pegar aqui A taça de papabola antiga Não vai ser de grátis assim, né, João? Você não vai fazer essa... Você não vai ser tão tranquilo assim, né? Fala a verdade Vou pegar aqui, ó Interagindo, interagindo e... Zabruvski É evento Opa, opa Sem deslizar, hein? Eu tô de olho em você, hein, rapaz Não te dei permissão pra ficar deslizando, não É pra andar, hein? Use suas pernas Dê passos, rapaz Pequeno bugzinho, né? De animação Ok Pois é, uma partida de papabola ou nada, né? Vai ser a porradaria suprema do além Não tem problema Vamos lá Tudo é permitido a tetrapassas, né? Então vai ser realmente um jogo de papabola Mas eu não vou focar nisso, né? Vou tentar atacar eles mesmo Vou tentar fazer um combate que nem foi da outra vez, né? Que começa essa bodega, véia Hum... Tirou 107 do astrubiano Então é fortinho mesmo, né? Pegou a bolota Fazer o que com a bolota, rapaz? Não vai fazer nada Porque eu vou te derrubar e vou te destruir Ah, se você acha fortão vai ficar mexendo aí os seus... Músculos Fechou o peitoral Seu exibicionista Chegou a minha vez Se preparem, criaturas do além Começando acertando muitos inimigos Fazendo aquele estrago bonito de se assistir Depois jogando o ser poderoso aí no meio do caminho Essa daqui é a típica partida que vale a pena tumultuar o campo cheio de boneco, né? Então bora lá Eu suponho que eu não posso deixar com que eles levem a bola pra lá, né? Então eu vou focar no ataque aqui desse malandro Não, maluco, segura a onda Olha a onda Olha a onda Não morreu? Mas largou a bola pelo menos De novo Olha a onda Olha a onda Ah, agora morreu Beleza Só vou bufar aqui Ah, Lune Tá tudo certo Astrubiano vai pra cima Porque ele tem coragem Ele é um homem forte Ele é um homem que não desiste Mano, tu tem vida, hein? O cara é bolo de defesa Mas eu já derrubei um terço da vida dele Não um terço, né? Vai um quarto Mas se eu quero atravessar blocos, velho Isso é muito injusto Blocos não, né? Pessoas Ataque em área não vai rolar agora, né? Então vamos bufar A menininha aqui, ó Buf, buf Buf E o que é mais que eu posso fazer? Vamos com o ataque da humildade mesmo Tá difícil de fazer alguma coisa aqui, né? Tá tipo um pouco bloqueado o caminho Será que esse brother consegue roubar a bola? Pega a bola com a onda, vai! Ih, eu matei a bola, mano Não era pra matar a bola, não, meu Você exagerou! Pensei que ia pegar a bola Mas não, eu tô sem a skill de pegar a bola, né? Não adianta Pensei que atacando a bola, talvez O personagem pegasse a bola Não deu errado, né? Tudo bem Olá, astrubiano Mostra que você é um menino bruto Hum, mano Que 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 são esses ataques, velho? Ainda bem que... Ai Ele me fez Ele fez take down comigo E aí não para de bagunça, né? Ele jogou moedas pro alto O que que você quer dizer com isso, cara? Mas não tem medo não Pode Pode ser fortão Pode estar quase destruindo a sua poderosa Mas O campo tá bem estruturado E eu tenho bastante vida ainda Momento Vegetal Eu deixei uma árvore Ou um toco de uma árvore, né? Essa árvore é muito esquisita Vai lá, boneca Exploda e mata esse inimigo Não matou Mas tudo bem A gente tá quase lá Bom, espero que vocês aí em cima Consigam dar um jeito nesse cara, né? Porque a gente tá quase terminando o combate Vai atacar-me na árvore Você tem coragem de atacar uma árvore? Você não ama a natureza? Bicho covarde Meu Deus Quanta vida que ele levou, mano E tem uns ataques muito doidos, né, mano? Olha, ainda bem, né? Ainda bem que eu investi em defesa, HP E tô com nível alto Porque esses ataques aí São extremamente complexos, né? Difícil de entender Quando que o golpe vai sair forte Ou vai sair fraco Não dá pra entender as skills desse cara Ele atravessa tudo também Não daria pra fazer aquele paredão de bonecas Pra proteger, né? Mas eu não vou chorar não Porque neste momento Nós vamos acabar com o combate Assim eu espero, né? Eu vou acabar com o combate Eu vou acabar com todo mundo junto Pra que exagerar, né? Não, não, Lucas Vai com calma Vai com calma Vai de terremoto primeiro Ó o terremoto Agora tu manda aquela plantinha da humildade Não é nem planta É uma poeira Antando em terra Joga terra na cabeça do inimigo E joga água nele agora Pô, peraí Ele não morreu Ih, eu não posso andar daqui Eu tô preso Meu Deus Super poderosa Por favor Mate o inimigo Senão vamos ter gravíssimos problemas Vai lá, poderosa É E ele faleceu-se Tem um monte de esqueleto aí, né? Pra matar de novo Então vai lá, seu poderosa Outra vez O mesmo ataque Boa Muito bem Adicionada Estabilidade Bom Agora eu fico mais calmo, né? Tá mais tranquilo o jogo Nas mãos do Astrobiano Essa partida se encerrará Agora Tá aí Conseguimos E olha Vieram pontos Ah, mas se eu soubesse disso Eu teria me preocupado em Realizar o objetivo Você vê que o objetivo acabou sendo realizado De forma automática, né? A taxa é minha agora, meu Tchau, fantasma Incrível Agora eu sou levado para o meu pai Astroby Por aqui Siga-me Pega o negócio pelo menos, né? Poxa vida Bom, vocês lembram qual era a motivação de tudo isso? Pois é Existia O boato De que nesse antigo troféu Havia uma pedra E essa pedra Talvez Poderia ser o oricalco, né? Toda essa correria Para conseguir um oricalco Que a gente nem sabe se realmente É ele que nós precisamos E a gente vai precisar Acho que de mais de um oricalco até, né? Para poder abrir as portas das ruínas Lá de outro canto, mano Que rolê, né? Puta esgrilo Enfim A esfera de oricalco Ou a esfera desconhecida Talvez seja oricalco Não sei E está com a gente A estância foi vencida Com sucesso Vamos lá Acho que eu vou ter que interagir com o Geyser Para sair daqui O Geyser Geyser Tá aí Isso aí Aldeia Ventosa Onde eu vou parar? Quem diria, né? Que aqui tem uma passagem Para o estádio de Papabó Muito bom isso aqui, cara Quem diria? Eu passei aqui algumas vezes Não tinha reparado Está bem de frente para você, mano Não acredito Como eu não vi isso antes? Ainda mais nessa área Que eu rodei tanto, né? Para poder passar de um lado para o outro Essa parte aqui As planícies de cara, velho As montanhas Sei lá Puta esgrilo É sério que eu deixei passar isso? Já foi, né? Aconteceu Aconteceu O objetivo agora é voltar para as trubes E falar com o pai do Genry, né? Na verdade, o pai do Genry Jr., que é o Genry E eu ganhei a miniatura de Ken Campeão Espectral Esse negócio é para eu colocar dentro de casa Vamos lá Entrei no meu saco de viagem Vamos adicionar essa criatura linda A minha coleção de objetos Pronto Está aí Olha o pé tudo azul Agora vamos embora Vamos para as trubes agora Usando o teleporte através do pergaminho Na verdade são escrituras Aí, eu estou aqui Vou falar com malandragem aqui do além E está aqui Acho que seu filho e eu encontramos um segundo oricalco Mas você é o único que pode confirmar sua autenticidade Ufa Posso te garantir que este objeto realmente é um oricalco Muito obrigado, senhor Ainda bem que não foi tudo em vão Agora podemos ir ao templo e sufoquear Eita Ascatecine, véi Ó Bando de idiotas Olha a Magikarp A versão piorada Está forte, hein? Caramba, ó Nossa senhora Olha o tamanho do gato, bicho Meu Deus Os gatos estão caçando a deusa Bom, agora eu tenho que falar com o Leboque Não sei Leboque Em Brachmar Para a gente procurar pelo último oricalco Ele tem alguma pista, alguma informação sobre Só que isso vai ficar para o próximo episódio Beleza, galera? Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Não esqueçam do joinha e do compartilhamento Para dar aquela força Foi um vídeo bem proveitoso Porque a gente pôde testar uma build de status nova E também dar um passo adiante na história Que estava há tanto tempo sem ser explorada Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E... Fui! Valeu!